Você não tem noção como tá o meu menu. Não tem mesmo. Cara. Aqui carregou. Ae, tá abrindo. Tamo dentro do carro, tô maluco morto lá. Tem, tem. Muito foda. Gente, para de avançar, pelo amor de Deus. Fala língua dos orcs aí, meu. Língua dos orcs. Cara, muito foda. O cara dentro do carro era o Hotdog. É verdade. O cara dentro do carro era o Hotdog. Parece o judeu. O judeu, coitado. Por que que tem eu? Eu não escutei. Não, tinha um cara dentro do carro morto aqui. Tchau pra vocês, eu vou embora. Tchau, eu vou pegar essa serra. Mentira, eu não vou não. Não, não, não. Cara, é muito bom. Que serra? Não, não. Não, não. O que? Ah. Espera aí. Eu tô... Eu tô... Tô sendo isso errada. Desculpa. O que é o Chico? Ele tem maraca. Caralho, vou conseguir virar. isso é um carro. Mas eu tô muito ruim, mas eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim de serra. Caralho, eu sou porra. Caraca, moleque. Eu acho que foi uma má ideia. Eu vou tirar essa terra. Vamos lá. O que o diabo? Tem um pipe aqui atrás da porta. Tem uma pipe atrás da porta. Eu larguei. Eu larguei. Tem molotov aqui em cima. Esse mapa muda. Antes não tinha. Não tinha nem emo aqui não. Perigo, perigo, perigo. Perigo, perigo, perigo. Cuidado gente que foi aqui que o Zero morreu. Cês tão pulando de amor. Cês tão pulando de amor. Nossa. Todos gostavam tanto dele. Né? Né? Tomara que nunca mais ótimo pra cá. Ai que horror. Que credo. Ai amiga. Cacete de agulha. Cacete de agulha. Cacete de agulha. Deviam colocar esse tom quando o caralho. O que que tem pra agar? Quando o caralho. Quando você toma adrenalina. Cacete de agulha. No meio a produção personagem de tipo. Zero sem v10. Opa. Ai, tem um labilambi. Vem tudo pra ela. 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 Ele tá vivo ainda. A língua dele vai voltar a ganhar. Vem tudo pra ela. Vem tudo pra ela. Vem tudo pra ela. Para o chip. Fender. Veja sim. Vem tudo pra você. Esse bicho me agarrando, velho. Perda. Ui. Humm. Eu achei que eu tivesse ficado com uma drew ruim. Mas o Zero tá bem pior. Vem tudo pra ele. Pelo menos pra você, ele vai ganhar. Deteste. Tu tem uma arma aqui. Se for eu, a gente já sabe. Se for eu, a gente já sabe. O que você está deixando? O que você está deixando? Mas eu sei. É isso que a gente divide. Onde está ela? Onde está ela? Onde está ela? Não sou bolo não, meu filho. Período da manhã. Período da manhã. Eu não sou bolo. Eu não sou bolo. Ai, me ajuda. Porque se real eu não consigo. Vai, Luiz. Me ajuda. Eu estava tentando afastar. Tem você. Fudeu. Não está certo. Não está certo. Não está certo. Meu Deus. Não tem porta, mano. O que está acontecendo? Não sei, mas alguém me deram uma peça. Era essa peça que você queria? Era essa peça que você queria? Eu te joguei... Uma pílula, eu acho. Foi por isso, é. Uma pílula. Não está certo. Não está certo. No barril. Tem piso aqui ó, peguei. Não, 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 porra, você sabe que eu fiz isso de trabalho, pra poder estourar o galão do tijão, só que aí você fez que você ferrou a minha estratégia, porque se você é uma bicha recalçada, você entra por fontes. Eu sou um bicho. Você é um macho recalçado, você entra por fontes. É, sei lá. Pegaram o Luiz. Salve o Luiz, gente. Salve o Luiz. Salve o Luiz. Luiz é nome de pedreiro. Caraca, imagina todos os Luiz que estão assistindo isso vão falar. Oh, não tenho nada mais pra vocês, meu nome é Chico. Que? Tem nome de fazendeiro. Nome de tiozão. Reloadando. Ah, esse é aquele bagulho. Ah, já está estudando. Já está estudando. Caraca. 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 Pega o molotel que você pode ver. Olha a luz! Olha o bichinho ali! Racista! Olha o bichinho ali! Não morre, só não vira! Reloadando! 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 Dá pra desfarmar uns pontinhos aqui. Grenade! Ah, eu queria formar pontinhos. Mas stick to the road. Tá começando a fazer quilímetros de Delphine. Que isso? Ah, é? Chico, qual mod é o da peça? Hum, eu vou ter que te mandar a minha página do workshop. Porque é muito mod de... É o que que acontece? Quando alguém me dá um piso, ele fala assim... Essa peça que você queria? Você parece como um deles! Eu parece como um deles! É... É muito da hora. O que que é isso? Olha o Luiz tá comigo aqui. Vocês estão muito na frente, peraí. Vocês quem? Eu. Vocês... Vocês... É só mania de ficar por trás, Chico. Reloading! É, Chico, você tá... Espaisando muito aqui. Ha! Gay! 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 Vocês estão atirando em mim, vocês sabem? Quem mandou eu ficar na frente? Hahahaha! Você prefere que eu fique atrás? Não, no meu caso, na frente. E aí do lado. Assim eu não resisto. Nau... Tá... Tá pegando fogo, bicho. Hahahaha! Olho o suco de laranja dos continually. O boomer baile. O inicio do bloco... Mh... Animado do Statistics 3 Olha isso, era essa peça, quando você joga o molotov eu faço tão grita, tá pegando fogo, bicho. Chama o bobeiro lá. Lol, o Jockey é o Chico Bioca. Muito bom. Essa peça que você queria. O Hunter devia ser o Galvão Bueno falando o Tafarel. Tafareeeel! 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 É verdade. Seria muito da hora. Seria muito da hora. Fecha em porta, gente. Fecha em porta, gente. O último que entrou foi de porta, por favor, né? Tafareeeel! Olha esse zero, armando conta. Seria muito da hora, cara. Do nada vem um Galvão gritando. Vem um Hunter. Olha o Tafarel, Tafareeeel! O que leve descrechou? Noooosssss. Tafareeeel! Tafareeeel! Tafareeeel!